O humorista Carlinhos Mendigo é preso pela polícia por dívida de R$ 247 mil de pensão. Conhecido pelo trabalho no programa Pânico, ele estava foragido desde 2022. A polícia civil de São Paulo prendeu o humorista Carlos Alberto da Silva, o mendigo, nesta terça-feira, 18. Pela dívida de pensão alimentícia que ele deve ao filho Arthur. O valor não pago pelo artista é de R$ 246.900 para o menino de 13 anos. Que é fruto de seu relacionamento com a ex-balarina e empresária Aline Hauk. O humorista foi levado para a 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, DOPE, no Palácio da Polícia Civil, no centro da capital. Ele estava foragido desde 2022, quando a prisão temporária foi decretada. Segundo documento que um portal teve acesso, o pedido foi feito pela juíza Luciana Simon de Paula Leite. da 5ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional 1 de Santana, na zona norte da capital paulista. Carlinhos Mendigo ganhou destaque na televisão e no rádio ao participar do programa Pânico, a partir de 2003. Mendigo começou como office boy na Jovem Pan. Mas sempre assistia às gravações do programa, até que conseguiu uma oportunidade e entrou para o time. Inscreva-se assim. A Déraleza. O que é isso?